Atenção, silêncio no estúdio. O jornal começa em 3, 2, 1. Ah, esse pode ser um jargão comum aos jornalistas, mas para a Nadine e para toda a turma, essa foi a primeira vez na frente das telas. Foi muito legal essa experiência de ver como é atrás das telas da TV. Apesar da experiência, jornalismo não é uma opção. A estudante sonha em cursar biomedicina. Para isso, nada melhor que conhecer a UFSM. Também escutamos um pouco sobre o campus de Palmeira. Lá também tem o curso que eu quero, então é essa brechinha para saber como é esse interesse. Já o Adilson tem dois cursos em mente, agronomia ou administração. E ele já está com tudo planejado, quer ser um homem de negócios. Então agronomia em si, ou até mesmo uma administração, que é aquilo que nós temos as dúvidas. Ou administrar o seu negócio, ou até mesmo fazer agronomia para tocar a sua propriedade. Mas nem todo mundo tem certeza do que quer fazer. Por isso, o campus da UFSM em Frederico Festfallen tem aproximado as escolas da região dos cursos e possibilidades que a universidade pode oferecer. Tudo isso em apenas um dia e com uma programação repleta de atividades. O UFSM Seja Você Também, que é a recepção desses estudantes no nosso campus, está acontecendo pela segunda vez. Aconteceu uma vez ano passado e agora está acontecendo a segunda edição do nosso evento. Então nós criamos o projeto Seja UFSM FW para tentar enfrentar alguns problemas, como por exemplo, a baixa ocupação de vagas em alguns cursos, mas também para potencializar junto à comunidade regional de Frederico Festfallen, da região em que a gente abrange, tudo aquilo que nós podemos oferecer. Esta professora trouxe a turma de uma cidade vizinha para conhecer o campus. A maioria dos alunos está no último ano e fez o Enem. Pois a nossa preocupação é muito grande com o dia de amanhã de todos, né? Então esses momentos são extremamente fundamentais para eles decidirem o que realmente eles querem seguir, o que realmente eles desejam, né? Então o que a universidade faz, essa abertura, é fundamental na decisão deles. Esse ano a novidade é a parceria entre os campos de Frederico Festfallen e Palmeira das Missões. Segundo a organização, cerca de 700 alunos de 20 escolas da região desembarcaram aqui no campus para viver experiências como essa, de conhecer os cursos, os espaços e até as formas de ingresso na universidade. E a gente sabe o quão importante é nós levarmos o nome da Universidade Federal de Santa Maria, no caso Campos de Frederico Festfallen, no caso Palmeira das Missões, no caso Cachoeira e a própria sede, para o nosso jovem. O jovem tem que estudar. O jovem porque ele tem que estudar e preferencialmente numa universidade pública. O projeto é uma parceria da Proreitoria de Graduação, empresas colaboradoras, o Centro de Artes e Letras e a 20ª Coordenadoria Regional de Educação, além do apoio de servidores e também de técnicos administrativos. Segundo a gestão, a expectativa é de que ano que vem o evento aconteça no campus de Palmeira das Missões. Eu acho que é um momento importante, porque ao longo do ano o projeto seja visita às escolas, uma série de escolas. Nós fizemos uma grande quilometragem aqui no entorno da nossa região, visitando e levando vídeos e mostrando os cursos, as formas de ingresso e assim por diante. E hoje é o contrário. Hoje o objetivo é que eles venham até nós, que eles caminhem no campus, que eles visitem o nosso RU, que eles conheçam a biblioteca, porque eles vão vivenciar e nunca mais eles vão esquecer tudo o que eles viram aqui. Curso OK, campus também. Agora só resta arrasar no Enem e se preparar para os novos desafios que vêm pela frente. É uma amostra de como é que vai ser a vida do universitário. Isso, exatamente, como vai ser a vida do universitário lá. É uma amostra de como é que vai ser a vida do universitário. É uma amostra de como é que vai ser a vida do universitário. É uma amostra de como é que vai ser a vida do universitário.